Já tive mulheres de todas as cores De várias idades e muitos amores Com umas apenas é do povo que veio Com outras apenas é do povo que veio Já tive mulheres do tipo aprendida Do tipo acanhada, do tipo querida Casada, carente, saudade e feliz Já decidiram feras e até veres tristes Mulheres cabeças desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas de uma delas me fez tão feliz Com você, meu pai Break it off! Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei ninguém na saudade Foi coisa doente, mas doentei com mim Você é o som da minha vida Minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que eu diga Eu sou um preto a mim Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Já te encontrei de todas as cores De várias encasas e muitos amores Com umas até certo ponto piquei Com outras apenas um ponto piquei Já tive mulheres do tipo a ferida Do tipo a granada, do tipo querida Casada, carente, solteira e feliz Já tive donzelas e até merefim Mulheres cabezas de cinco litratas Mulheres confusas, ninguém me faz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você e mais nem sei Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei ninguém na saudade Foi coisa do bem, mas teve um fim Você é, eu sou a minha vida A minha vontade Você não me mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Espetáculo Mulheres cabezas de equilibradas Mulheres confusas, ninguém me faz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você e mais nem sei Como você e mais Como você e mais Como você e mais Como você e mais Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei ninguém na saudade Foi começando bem, mas teve um fim Você é, eu sou a minha vida A minha vontade Você não me mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim